Fala galera, beleza? Aqui é o Júnior começando mais um vídeo no canal. Galera, no vídeo de hoje a gente tem uma novidade aí, tanto do canal quanto para a nossa oficina. E eu vou mostrar agora para vocês. Bom galera, essa é a nossa nova oficina, o nosso novo espaço. Bom galera, a gente mudou aqui rapidamente. Viemos para cá rapidão, então a gente está ainda terminando as instalações. Ainda estamos decidindo onde vai ficar as coisas. Ainda está um pouco bagunçado. A gente está com um elevador aqui, a ideia é colocar mais um elevador aqui desse lado. Mais para frente a gente quer fazer um mezanino aqui em cima para cobrir. E fazer toda a parte de escritório, depósito de peças, essas coisas lá para cima. A gente tem toda essa parte da frente aqui ainda. A ideia é que a gente vai colocar um box aqui, separar uma área aqui para fazer envelopamento. Ainda não sei se vai ser desse lado ou se vai ser desse outro lado de cá. Essa parte da frente é a loja da minha esposa, então a gente está terminando de fechar aqui ainda. E as coisas delas ainda estão aqui também, porque a gente não cobriu lá o fundo. Então vamos mostrar para vocês o fundo lá. Bom, rapaziada, o fundo aqui ainda está provisório, tá? Então toda a parte pesada, né? Toda a parte pesada vai ficar aqui no fundo. Toda a parte de construção, de usinagem, de solda, toda a parte pesada mesmo a gente vai deixar aqui para o fundo, para a oficina. Então a ideia da gente é cobrir toda essa parte, né? Então como ainda não está coberto e esses dias choveu muito, a gente colocou essa tenda aqui só para poder trabalhar aqui e tal e fazer as coisas, né? A gente não pode ficar parado. Ainda estou decidindo o que vai fazer, mas a minha ideia é fechar aqui um escritório, né? Fechar aqui seguindo essa parede, seguindo essa linha para lá, fechar um escritório aqui. Estou pensando também uma parte ser o escritório, tipo um escritório meu fechado, né? E a outra parte ser a salinha de montagem de motor, então ter bancadinha tudo certinho, para a gente não ter problema aí com sujeira. Então ser uma sala toda higienizada, toda limpinha certinha para fechamento de motor. Aqui eu montei essa estantezinha com alguns produtos à mostra aí. Então a gente tem aí a revenda Ceramic Power, a gente tem a revenda dos filtros RS Performance, tem algumas coisas minhas de decoração. A nossa linha de camiseta, ainda estamos terminando de fazer vários desenhos, tá? Então a gente vai começar aí a venda de camisetas da nossa oficina. Aqui tem algumas coisas minhas de certificado, de treinamento, alguns bonezinhos e tal. Aqui foram alguns carros que eu tive. Esse aqui é um pistão forjado, né? Que quebrou, que era desse carro aqui. E aqui tem alguns carrinhos, mas o meu cunhadinho tem uma coleção bem grande, né? Então esses carrinhos ele meio que deu para mim. E aí coloquei aí para decoração também. E a nossa ideia é colocar futuramente produtos à venda FuelTech, né? A gente tem um fornecedor hoje que a gente consegue comprar para poder revender para vocês aí. Então quem tiver interesse também pode estar entrando em contato, né? Bom, galera, vou mostrar para vocês aqui também a parte da frente da nossa loja. Essa placa aqui, ela está aqui ainda porque a gente ainda vai instalar. Quadro aqui ainda está aberto, a gente está finalizando ainda a instalação de algumas partes elétricas, finalizando parte de alarme, essas coisas. Então vamos mostrar para vocês aqui a parte da frente do nosso barracão. Bom, galera, essa é a frente do nosso barracão aí. Aqui é uma avenida de alto fluxo aqui na nossa cidade, né? Então é uma localização muito melhor, uma estrutura muito melhor aí para vocês. Aqui ainda vai entrar aquela placa que vocês viram lá. Ela vai entrar aqui e também vai entrar na loja da minha esposa, né? Você vê, aqui não para de passar carro. Até para a gente conseguir gravar aqui é complicado. Mas essa é a nossa nova estrutura, esse é o nosso novo barracão. E logo em breve vai estar finalizado totalmente para vocês. A gente vai fazer aqui, galera, uma iluminação personalizada, né? Então a gente vai fazer aquelas iluminações em LED, todas penduradas, né? Com um cabo de aço. Então vai ter iluminação em cima dos elevadores, vai ter iluminação em cima do stand da parte aqui onde vai ser envelopamento. Eu ainda não sei se é desse lado ou se vai ser desse. E eu estou pensando em fazer mais uma outra aqui, diferente também. E então vocês vão acompanhar tudo isso no canal, beleza? E aqui são alguns dos projetos que estão rolando. Esse é o nosso carro. O nosso projeto 100% pista, né? A gente finalizou a desmontagem completa do carro. Então a próxima parte aqui é começar a montagem, né? Então a gente tem aqui essa barra original do carro. E eu acho que eu vou manter ela com o painel aqui, né? Então o painel vai voltar para lá. Eu só pintei ela porque geralmente essas barras ficam enferrujadas. Então eu já tirei toda a parte de ar-condicionado, já foi todo depenado. E vou montar de volta o painel aqui. E aí a gente vai começar o processo de cortar todo o carro, fazer gaiola e tudo mais, né? Aqui tem um pouco do chicote do painel, mas a gente já arrancou ele fora, tá? Então todo esse remaranhado aí era o chicote original do carro, mas ele já está fora, já está removido. A gente só manteve o da bateria, né? Originalmente a bateria lá atrás, porém a gente vai instalar a bateria aqui em cima, né? Então vamos fazer um suporte. Então toda essa linha de bateria ela vai manter no carro, mas a gente vai fazer algumas modificações. Ainda tem aqui partes do motor, meu motor ainda está na retífica. Então ainda tem partes do meu motor aqui, está desmontado, né? Então vamos mostrar a frente aqui. A gente não tinha caixa de direção e aí eu comprei essa caixa de direção. A gente acabou de comprar também os terminais, tudo novinho, né? Então vem toda essa parte. Está tudo novinho, já começamos a montagem dele aí. E os pivôzinhos também estão aqui. A princípio a gente vai fazer um kit ângulo básico aqui. Então eu vou alongar a bandeja, vou encurtar aonde vai preso o pivôzinho na ponta lá, né? Então a gente encurta ele um pouquinho, com isso ganha esse terço. Alongar a bandeja para a gente ganhar a parte de cambagem. Aqui à frente ainda a gente vai fazer todos os cortes e a parte tubular. Então vamos fazer as best bar, tanto dianteira como traseira. Toda a parte do porta-mala vai ser cortada também, tá? Então o radiador ele vai ficar aqui atrás, né? Aqui ele só está jogado. Mas ele vai sair aqui de cima dessa longarina, né? E vai subir até aqui em cima. Essa parte de cima vai ser cortada, esse painel. Toda essa parte de baixo a gente vai cortar também. Toda essa caixa aqui vai sair tudo fora. E aí vai ser feito também tudo best bar, tudo certinho e bonitinho. Aqui a tampa do porta-mala também. Estou pensando em cortar aqui algumas partes para melhorar a saída de ar. E por enquanto é isso. Temos aqui essa 323 com kit M. Ele estava com câmbio automático. A gente fez a substituição para um outro câmbio, né? Próprio automático. Ele tinha problema na marcha ré. E agora foi sanado o defeito. Porém o conversor de torque estava ruim. Então a gente vai ter que descer o câmbio de novo e fazer a substituição do conversor de torque. Essa Coupé, para quem acompanha o canal, também sabe. A gente instalou um kit câmbio de ômega nela. Já está tudo pronto, tudo finalizado. Pedalzinho de embreagem com atuador hidálico. Câmbiozão de ômega, tudo certinho. Nesse caso também foi instalada uma cruzeta. O cliente optou por ter mais segurança e provavelmente ele vai turbinar esse carro mais para frente. Então a parte de cardã, de câmbio, já está tudo pronto e preparada para isso. A gente fez aqui um kit intake, beleza? Então a gente fez filtro RS, que a gente revende aqui. E fabricamos esse defletor, tá certo? Defletorzinho e tal. Com intake aqui. Então esse kit, galera, ele está à venda aí para vocês. Quem tiver interesse, esse kit intake nosso. Então ele tem esse defletor, vai o filtro, uma curva de inox e as mangueiras com abraçadeira. O kit prontinho para você montar no seu carro aí, beleza? O kit prontinho para você montar no seu carro aí, beleza? O kit prontinho para você montar no seu carro aí, beleza? O kit prontinho pra você montar no seu carro aí, beleza? Bom galera, então se você gostou do vídeo Deixa seu comentário, deixa seu like Não esquece de se inscrever no canal E a gente tá aqui à disposição pra vocês Pro que precisar, seja projeto turbo Seja projeto aspirado, manutenção Nas BM, ou fazer um kit totalmente Pista pro campeonato de drift Beleza? É isso aí E até o próximo vídeo